Aí pessoal, meu pai conseguiu pegar o peixe o que é galera? o que é isso? o tamanho do bicho galera, tamanho tá cansando meu braço já, aí Tiquinho, não sai roubá-la mas é pacu irmão vamos pacu aí Tiquinho, vamos pacu aí aí família Rupesca, orgulho, Mogi Mirim, direto para o Rio de Janeiro, valeu galera tamanho, nossa tá no bensinho cara era para mim ter pegado grande gente, por que eu não peguei velho? pegou o bicho, ah mas agora ele pegou, ui espirrou aí galera, uuuu não peço que eu roubá-la mais um pacuzinho, tá bom né? bonita né? vamos atrás de mais, vamos atrás de mais vamos soltar ele, vamos? soltar ele solta, solta, solta filha, pega o alicate do papai ali ui, você viu o alicate? olha na bolsa preta olha na bolsa preta olha na bolsa preta espera pai bicho é grande que precisou do alicate hum